Dois veículos bateram de frente na saída da cidade de Mantena, sentido a governador Valadares, e feriram seis pessoas na manhã de hoje. Uma mulher que estava a caminho do trabalho no fórum de Mantena foi socorrida com ferimentos na cabeça e no tórax para o hospital. No outro carro, uma família seguia para a capital Belo Horizonte, teve o motorista e a passageira do banco da frente presos às ferragens. No banco de trás, duas crianças e um adulto foram socorridos para o pronto atendimento por equipes do SAMU de Mantena e de São João do Manteninha, cidade vizinha. O corpo de bombeiros da cidade capixaba de Barra de São Francisco usou o desencarcerador para retirar o casal das ferragens. As vítimas tiveram cortes e fraturas. O boletim do hospital de Mantena informou que o quadro de saúde de todas as vítimas é estável. Os automóveis foram removidos para um pátio do reboque que atendeu essa ocorrência.